Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Dionísio Lins para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, quanta honra, pastor Toní de Paula, quero dizer que vossa excelência tem feito as melhores atuações na minha região, evangelizando e salvando vidas. Então eu tiro o chapéu para vossa excelência, viu? Tivemos um grande professor, e você vai concordar isso. Deputado nesta casa, por muitos anos, é Décio Frias, que se encontra internado, merecendo as nossas preces para a saúde dele. Temos que pedir por ele, porque ele está realmente em recuperação, tinha sofrido uma consequência, uma dor constante na coluna, e quando foi verificar, teve que ser internado, porque os medicamentos, em vez de melhorar, complicaram. Mas ele tem fé em Deus que ele é uma pessoa do bem e há de recuperar. Passar. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 23ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Obrigado. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. E eu convido o deputado Dionísio Lins, que é o primeiro inscrito para fazer uso da tribuna. Obrigado. Nobre e querido presidente Ortoni de Paula, com os meus cumprimentos, é uma grande honra vê-lo sentado à frente da presidência. Repito, tiro o chapéu para a vossa excelência pela evangelização que faz na nossa região, através da Assembleia de Deus. Presidente, quero cumprimentar o meu querido amigo e presidente Bacelá, que eu não pude estar aqui na celebração do aniversário dele, cumprimentar o Rafa, que é o Rafael Tomps, que é outro companheiro, e eu costumo chamá-lo de 02, que também fez aniversário. Anteriormente, teve também a comemoração do governador e o nosso, que também foi dia 22, porque, afinal de contas, todo mundo ariano, e aí é só vitória. Presidente, hoje é dia 11. Hoje é um dia de alegria para a nossa região de Madureira. Hoje é o dia que a gente celebra o Templo do Samba, Portela, pois a Portela está em estado de graça ao cumprimentar 100 anos. Primeiro conjunto carnavalesco de Oswaldo Cruz, Escola de Samba Portela. Depois, vai como pode, e aí a Escola de Samba Portela. Por fim, se tornou o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, a maior campeã da história do carnaval, hoje, completando 600 anos, quando, neste dia 11, nascia em Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio, aquela que se tornaria a mais tradicional escola de samba do Brasil. Primeiro. Uma escola que sintetiza a tradição alinhada à sua histórica vanguarda. Hoje, senhor presidente, completa-se mais um ano de contribuição ao patrimônio cultural nacional. Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. Esmanjando saúde de uma criança cheia de esperança, com enorme vontade de crescer e vencer. São 100 anos, 100 anos de muitos aprendizados, 100 anos de muitos ensinamentos, e também de muitas glórias. Merecidamente, a nossa Portela se tornou patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro, através de lei de minha autoria, aprovada nesta Casa, senhor presidente, por unanimidade. Como diria Candeia, Portela é uma corrente de montanha cuja força é tamanha e ninguém pode deter. E eu sei, se for falar de Portela, hoje não vamos conseguir terminar. Parabéns à nossa querida Escola de Samba Portela pelos 100 anos de glória, 100 anos de tradição. Salve a nossa águia de Oswaldo Cruz e Madureira. Quero, neste momento, presidente, pedir a vossa excelência e fazer constar nos anais desta Casa alguns baluartes que é importante se citar. Na verdade, baluartes, e esse, senhor presidente, que ainda celebram a vida conosco nesse mundo, porque alguns se foram e também terem a honra de homenagear. Então, nesta tribuna, hoje, concedo a homenagem aos baluartes vivos da escola, que é Tia Surica, Jane Carla, Jerônimo, Mirinho, Marquinho do Pandeiro, Rubens da Cuica, Áurea Maria, Verinha, Dona Zina, Dona Zilmar, a mais antiga, baluarte viva, Irene, Davi do Pandeiro da Velha Guarda Show, Dona Netinha, Dona Irene 15, Dona Neida Santana, Carlinhos Madureira, meu querido companheiro, campeão de samba e enredo cinco vezes, Marquinhos de Oswaldo Cruz. Quero, nesse momento, saudar o companheiro que já se foi, campeão de samba e rei do café, o nosso monarco, monarco que foi presidente de honra, e saudar também o Davi do Pandeiro, aquele intérprete que também tive a honra de tê-lo no meu dingo de campanha, Davi do Pandeiro, Carlinho Madureira e café. Quero deixar registrado nos anais dessa casa os nossos cumprimentos ao querido companheiro Fábio Pavão, que é o presidente atual de nossa escola de samba. E o nosso abraço fraterno também, a nossa saudação ao diretor financeiro Felipe Guimarães. Quero, neste dia de hoje, onze, o dia onze dos cem anos da Portela, saudar a todos os portelenses, a todos aqueles que caminham conosco em Madureira. E quero deixar registrado que dia, hoje, teremos missa dezoito horas, evento na quadra da Portelinhas e dia dezesseis, precisamente, no domingo, estaremos desfilando em Madureira. Madureira estará em festa dia dezesseis para comemorar os cem anos da Portela, desfilando na Carvalho de Sousa, desfilando na Edgar Romero, na estrada do Portela, seguindo até a Portelinha e da Portelinha Rua Clara Nunes, que é a rua da nossa sede. De modo que eu encerro agradecendo a Vossa Excelência, Presidente, e a todos os companheiros desta Casa. E quero agradecer e registrar também a minha gratidão ao presidente desta Casa de Leis, que é o nosso Rodrigo Bacelar, pela generosidade de sempre nos atender em nossos pedidos e colocando, inclusive, em votação a nossa medalha, o nosso dia do calendário turístico. Então, eu hoje convidei o presidente Rodrigo Bacelar para que fosse coautor desta comenda que estaremos dando e oferecendo à nossa linda Escola de Samba. Eu tenho muito orgulho de ser benemérito da Escola de Samba Portela. E sempre desta Casa de Leis, autorizei a minha chefe de gabinete, a doutora Flávia Aguiar, para que convide os companheiros que queiram nos visitar nos nossos eventos, na nossa feijoada, porque lá estaremos para receber em nosso camarote com muita tranquilidade. Meu caro e querido presidente em exercício, tenho muita honra, pastor Danilo de Paula, dizer que sou seu fã, que Deus nos abençoe muitíssimo, muito obrigado, tenho dito, e deixo o meu abraço a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado, deputado Dionísio Lins, grande orador dessa Casa, valorizando essa legislatura no dia de hoje. O próximo inscrito, a deputada Marina do MST, que também nos honra com a sua fala a partir de agora. Boa tarde, presidente, deputado Paulo Ottoni, boa tarde, caros colegas parlamentares aqui da LERJ, e quero fazer uma saudação muito especial hoje a toda a comunidade da Rocinha, que é o motivo que me traz aqui fazer uso desse microfone aqui da nossa Casa do Povo, da Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro. presidente, eu quero aqui apresentar o meu repúdio à sujeita lá do bairro de São Conrado, que agrediu trabalhador e trabalhadora da Rocinha nesse último final de semana, no dia da Páscoa. Então, quero aqui apresentar o meu repúdio à senhora Sandra Matias Correia, que ousou no domingo de Páscoa pegar a coleira do seu cachorro e açoitar um trabalhador que estava lá prestando seu trabalho naquela área, lá na sua comunidade, lá na sua zona de moradia e de vivência. E um trabalhador, caros colegas, da Rocinha, a Rocinha que é ali, próximo, digamos assim, um vizinho seu, essa sujeita teve a audácia de cometer esse crime, essa violência contra os trabalhadores nesse domingo lá no Leblon. E eu fiquei me perguntando muito indignada, no domingo de Páscoa, nós assistimos, nós somos no pleno século XXI, nós assistimos esse tipo de atitude, esse tipo de violência, que não é só uma violência física, é claramente uma violência racial, é claramente uma violência de preconceito contra o povo preto, pobre, da favela. Ela acha que xingar, ela acha que chamar aquele trabalhador de favelado, ela está xingando ele? Olha, o que é isso? A maioria da população nessa cidade moram em favelas e nem por isso são bandidos como ela. Eu fiquei me perguntando como é que pode esse tipo de pessoa que comete crimes, ela, visto aí em todos os meios de comunicação, já com denúncias, inclusive em delegacias, de roubo de luz, uma pessoa que é violenta contra essa, violenta contra pessoas, contra trabalhadores, essa pessoa é racista, preconceituosa, isso é considerado gente de bem? Eu fiquei me perguntando muito sobre isso, porque, ao contrário, se aquele trabalhador não tivesse o sangue frio que teve de enfrentar o couro que levou ali, de enfrentar a surra que levou da coleira do seu cachorro, estava ele provavelmente preso até hoje se não tivesse sido linchado daquele local. Então, o que é pessoa de bem hoje? porque é branca, porque mora na Zona Sul, porque mora nos bairros mais caros da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, da capital fluminense, esse tipo de pessoa que nós temos que considerar pessoa do bem, esse tipo de pessoa é o que nós temos que ouvir e respeitar na nossa sociedade? Não. O que eu quero também aqui, presidente, para além de reafirmar essa denúncia desse tipo de crime que houve em nossa cidade nesse domingo de Páscoa, eu quero também, como deputada desta casa, como membro do movimento social, como membro de um movimento social de massas que luta também pela terra, pelo direito à comida, pelo direito ao trabalho, eu quero aqui exigir que seja realizado uma averiguação policial, eu quero exigir rigor da polícia civil, do Ministério Público, para que seja com muito rigor feita averiguações desse crime, que foi um crime público, que está registrado em muitos meios de comunicação da nossa sociedade, e também exigir pleno rigor no cumprimento das leis. ainda nesse ano de 2023, o presidente Lula sancionou a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Então, é muito, muito importante que todas as autoridades, que a delegacia, que o Ministério Público leve muito a sério e com rigorosidade as investigações e o cumprimento da lei sobre essa fulana que fez essa barbaridade de crime contra os trabalhadores. Então, exijo aqui, diante das autoridades, que a senhora Sandra Matias Correia seja, de fato, investigada por esse crime e seja, de acordo com a lei, cumprida com todos os seus rigores. Por último, deputado presidente, eu queria, com muito carinho, com muito afeto, me solidarizar com o povo trabalhador da Rocinha. Dizer que eu estive lá na sexta-feira santa, eu caminhei pelas ruas da Rocinha, provavelmente com os mesmos trabalhadores que foram achicotados nesse domingo de Páscoa, e tive a felicidade de acompanhar, de assistir, de participar junto com o povo do teatro, da cultura da favela, assistir com eles a apresentação da Via Sacra Popular. Eu convivo com o povo da Rocinha. Então, eu quero me solidarizar com muita fraternidade, dizer ao Max Ângelo dos Santos, o entregador que a apanhou, dizer a Viviane Maria de Souza, a entregadora que também sofreu agressões por esta mulher, que eu estou profundamente indignada com esse acontecimento de violência contra vocês. Eu chorei assistindo as cenas, eu fiquei muito indignada, muito triste. Eu acredito que não haja, presidente, uma pessoa de bem na sociedade que tenha assistido, que não tenha ficado muito triste, que não tenha se indignado com isso que nós vimos. E quero, sobretudo, reafirmar o meu, o nosso compromisso de classe trabalhadora e que nós não vamos suportar e aceitar esse tipo de prática absurda que foi cometida contra vocês. quero prestar minha solidariedade e me juntar a vocês na mais profunda consternação e indignação diante de tamanha violência. Dizer, Max e Viviane, olha, estamos juntos, contem com a minha força, com a minha solidariedade, com tudo que nós podemos juntar de bom, de bem na sociedade carioca e fluminense. e quero deixar o meu convite para vocês também em algum momento que puderem ter uma folguinha ali do trabalho, coisa que não é fácil para a classe trabalhadora, mas de vir aqui no nosso gabinete para a gente tomar um café da reforma agrária popular, fruto também do nosso povo, que assim como vocês lutam e resistem aqui na cidade, o nosso povo luta, resiste, produz e conquista no campo. Então, quero me solidarizar e também encontrar o momento que nós possamos confraternizar com aquilo que é fruto da nossa resistência e dos projetos que nós queremos para o conjunto da classe trabalhadora do campo e da cidade. Um abraço muito, muito forte para vocês, para o Max, para a Viviane e para todo o povo da Rocinha. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marina do MST, é muito oportuno a sua colocação, parabéns. Convido a assumir a tribuna, próxima oradora, a deputada líder do Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, deputada Carla Machado, assumindo a tribuna nessa oportunidade. Obrigada. 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 Cumprimentando o nobre deputado Tony de Paula, nosso presidente em exercício, cumprimento a todos os colegas e deputados aqui presentes nesse plenário. Dizer que estou aqui hoje, já que nós tivemos os festejos da Páscoa neste domingo, também para desejar a cada um que possa se renovar, deixar de ser o homem velho, a mulher velha, e se revestindo de amor, se tornar um novo homem, uma nova mulher. A gente tem discutido tanto, deputado, o Tony, com relação à insegurança que permeia a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso planeta. E, infelizmente, isso está enraizado na sociedade, mas nós que buscamos trilhar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da fraternidade, entendemos que essa energia é a energia mais importante, que é a energia do amor, o amor incondicional, aquela que Jesus trouxe como exemplo à sua vida, ela há de ser vencedora, porque a luz sempre vence. A gente vê uma sociedade aí que julga, a gente vê debates inflamados, inclusive aqui nesse parlamento, e a gente sabe que aqui somos 70 deputados que devemos ter como objetivo o principal o bem comum. A gente vê neste plenário desrespeito, a gente vê nas redes sociais desrespeito. Outro dia, uma colega bonita, muito bonita fisicamente, fez uma comparação da esquerda, do PT, do PSOL, com o câncer. O câncer realmente que corrói a sociedade é a falta de amor, é o desrespeito com o próximo, é o julgamento, porque nenhum de nós tem o direito de julgar o outro, cada qual tem as suas verdades, até porque as verdades elas não são absolutas. E Jesus, e hoje eu me reporto até pela passagem da Semana Santa, no seu calvário falou, perdoai, porque eles não sabem o que dizem. Então a gente tem que exercer a compaixão, e isso é um treinamento para todos. Não há aqui nenhum perfeito, e muitas vezes a gente se acha no direito de crucificar alguém, sem saber os motivos que o levaram a ter determinadas atitudes. Mas eu vejo com muita esperança a criança. E por isso a criança merece ter o tratamento devido. A gente precisa que essas crianças estejam amparadas dentro de uma escola, que nós tenhamos uma educação que liberte de fato. Uma educação que tem os princípios da filosofia, porque a filosofia é a arte de viver, é respeitar o outro, é amar o próximo, é cuidar da natureza, do meio ambiente, é saber o quanto ele é importante. E entender as dificuldades, inclusive, de socialização dessa criança, porque a gente não sabe de onde elas vêm, qual o lar que elas vivem, qual o tipo de ambiente familiar elas participam, se elas são agredidas fisicamente, emocionalmente, e muitas vezes chego em uma escola, não tem um profissional preparado, e acima do preparo através de uma educação formal, é com coração amoroso. A gente vê faltas de profissionais, a gente vê aí nossas crianças, nossos jovens, que portam alguma deficiência física, muitas vezes não tem na escola um espaço de inclusão para elas. a gente vê crianças que precisam de monitores para acompanhá-las, e não tem. Não se tem um controle psicossocial desses alunos para que a gente possa atuar e reverter esse quadro de revolta, de agressividade. A gente não consegue fazer isso às vezes dentro de um parlamento onde são todos adultos e que a grande parte teve acesso à escola, a cursos, a faculdades, e a gente vê na hora da desgraça quando acontecem problemas como a gente viu acontecer em Blumenau, toda sociedade fala e cada um tem uma ideia melhor que a outra. Uma ideia que acrescenta a outra. O presidente Lula liberou 150 milhões e criou um grupo de trabalho. Pode-se liberar o dinheiro que for, tanto estados, municípios, o governo federal, mas se não houver uma mudança, uma transformação, homens novos e mulheres novas fazendo renascer em seus corações o amor, realmente nada disso funcionará. A gente vê uma sociedade doente, realmente. O câncer é a falta do amor, a falta do respeito. E essas células, elas são proliferadas quando a gente, ser humano, que a gente está aqui, não por acaso, mas com uma missão, a gente compartilha dessa agressividade, quando a gente compartilha desse desrespeito. As palavras, realmente, elas têm muito poder, como os nossos pensamentos criam a realidade. Hoje, a gente vê nas redes sociais, fica o que virou terra sem dono, realmente tem que ter um controle das postagens, mas não um controle para saber os números de agressões que são feitas no dia a dia, o número dos fake news, o número de depoimentos teatrais que a gente assiste, porque ninguém vai para a rede social para demonstrar sua tristeza, demonstrar sua aflição, demonstrar sua ansiedade. A ansiedade é uma síndrome que aumenta muito, que foi agravada após o Covid-19, onde as pessoas se sentiram indefesas contra um inimigo invisível. mas eu digo a vocês, mais perigoso que o Covid-19 ou qualquer vírus, é o vírus que se alastra na agressividade, não é com agressividade, não é com briga que a gente resolve, é ainda a raiz do problema, é uma educação que liberte, é um acompanhamento psicossocial, a gente sabe que nos centros de referências que nós temos em nossas cidades, há uma demanda muito maior do que a capacidade do município poder atender, a gente vê o quanto é importante nas escolas esse acompanhamento, a gente vê o aumento do abuso sexual com as crianças, a violência doméstica, a gente vê tantas coisas e infelizmente ainda alguns perdem tempo para ir a redes sociais fazer julgamento do outro e esquecer de fazer o seu próprio julgamento, porque normalmente a gente julga o outro conforme nós mesmos. E eu quero aqui, para encerrar a minha fala, dizer a vocês que nós estamos aí à disposição dia 8 de maio, nós que fazemos parte, deputado Otônio, da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, teremos uma audiência pública onde a gente vai discutir as políticas públicas voltadas a essa criança, esse adolescente, em todos os seus aspectos, o aspecto social, o aspecto educacional, no aspecto da segurança pública, do respeito às diferenças, porque nós todos somos diferentes, nós todos temos as nossas limitações, e muitas vezes não se dá o mínimo de condição para aquele que é diferente poder trilhar o seu caminho, para poder conquistar aí o seu espaço. eu, além de ter sido vereadora, presidente da Câmara da minha cidade, ter sido prefeita, eleita por quatro mandatos, eu fui, tive a honra, de há cerca de 30 anos atrás, ser presidente fundadora da APAI da minha cidade. Fui delegada da Federação das APAIs do Estado do Rio de Janeiro, e tenho muito orgulho disso. Hoje, uma instituição que atende a tantas e tantas crianças. A gente torce para que o respeito e o amor reine, porque, tendo isso, tudo vai caminhar bem. Não adianta a política pública, se a sociedade estiver apartada disso. E, para concluir mesmo, hoje, eu tive a grata honra de receber em meu gabinete um jovem de 15 anos da comunidade de Bangu, nome de Pedro Emanuel, que está fazendo um trabalho onde ele quer humanizar a questão, trazer para a discussão a questão de uma arquitetura que não discrimine a população de rua. fez entrevista com esse público, fez pesquisa de espaços comunitários existentes no bairro dele, um bairro bastante populoso, e, acima de tudo, se mostrou ali um rapaz, um rapaz bonito, um ser muito especial, que traz dentro de si o amor, amor e a preocupação com os irmãos. Então, eu acho que para tudo tem jeito, o que não pode nos faltar é a esperança e o trabalho, e, principalmente, essa energia que tem que preponderar sobre todas as coisas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Carla Machado. Próximo orador escrito, deputado Renato Machado que assume a tribuna nesta oportunidade, dirigindo a fala nesta sessão. Boa tarde. ao dar ao nosso presidente Antônio de Paula dizer que é um prazer estar aqui ao seu lado, uma figura pública, e exercemos a mesma função pastoral, e isso muito nos orgulha, e me orgulho de ter vossa excelência junto desse parlamento aqui. Queria, nessa tarde de terça-feira, apresentar aqui uma indicação legislativa número 31 de 2023, solicitada ao governador do estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Cláudio Castro, que fala sobre o recapiamento da rodovia Mauro Peixoto no trecho que corta a cidade de Maricá. A gente ficou muito feliz que essa obra se iniciou partindo de Niterói, passando pela rodovia que corta uma parte de Niterói e uma parte de São Gonçalo, mas ao mesmo tempo tivemos a infeliz surpresa de ver que a obra parou justamente na entrada da cidade de Maricá. E a gente sabe muito bem que Maricá é uma cidade que cresce muito, saiu de 150 mil habitantes para mais de 220 mil habitantes nos últimos quatro anos. É uma cidade que tem por natureza investir muito em infraestrutura e nós até onde pudemos fazer e pudemos cuidar da rodovia nós o fizemos mesmo sabendo que muitas das coisas que o prefeito Fabiano Horta fez lá na cidade de Maricá e eu pude executar enquanto presidente da autarquia de obras da cidade de Maricá tudo que nós fizemos era de responsabilidade do Estado mas não nos negamos a fazer porque entendíamos que era o melhor para a população não só maricaense mas de toda a população que sai do Rio de Janeiro e vai para a região dos lagos são milhares de pessoas que cortam aquela rodovia e todo final de semana todo feriado seja em sentido Araruama Saquarema São Pedro da Aldeia Búzios Arraial do Cabo Cabo Frio e por aí vai até chegar na terra da Carla Machado que agora falou há pouco aqui e a gente não pode por exemplo ver uma obra que nós estamos fazendo lá igual o viaduto que está sendo construído que corta RJ 106 com 114 e essa obra está sendo 100% financiada pelo município de Maricá passarelas nós fizemos quatro passarelas em Maricá 100% financiadas pelo município de Maricá nós temos uma rodovia que não tem nenhuma iluminação os únicos pontos que cortam Maricá que tem iluminação foi aonde nós conseguimos com o poder público de Maricá colocar uns postes paralelo à rodovia para que assim iluminasse e desse uma sensação de segurança não só para todos os veículos que trafegam na rodovia mas como também para os moradores daquela cidade a gente vive em Maricá recorrentemente apagando incêndio nas rodovias muito ocasionada pelos buracos que cortam a rodovia pela má manutenção que corta a rodovia e fica notório a diferença de quem sai de Niterói que passa por São Gonçalo e quando chega em Maricá encontra uns canteiros bem cuidados encontra uma pista varrida só que isso não é suficiente eu queria pedir muito ao governador Cláudio Castro que desse uma atenção pois a gente bem sabe que o projeto foi licitado para que a obra chegasse até o início da 114 que já pega já quase o final de Maricá e que essa obra saia do papel como eu tive com o governador há 15 dias atrás ele me disse claramente que um governador não governa para partido não governa para a direita nem governa para a esquerda que Maricá não seja penalizada por ter um partido de esquerda na direção do seu município que nós não sejamos penalizados por ter na nossa municipalidade a sigla do PT que o governador cumpra a sua palavra de governar para todos que ele falou claramente que um governador governa para o povo e o povo de Maricá necessita que o governo do estado olhe com respeito para nós eu sigo firme pedindo fazendo esse pedido ao governo do estado porque eu sei quantos amigos eu já perdi em acidente naquela via quantos funcionários da prefeitura já perdeu especificamente a somar trabalhadores que estavam indo de moto para casa e por desviar do buraco acabou caindo sendo atropelado e perdendo a sua vida então isso para nós é um bem muito precioso que é a vida do cidadão maricaense quero também falar que é muito importante que aquele termo que foi assinado em Maricá para que o batalhão se estabeleça em Maricá se cumpra porque Maricá é uma cidade que mais cresce demograficamente é uma cidade com 343 quilômetros quadrados de extensão é uma cidade maior que São Gonçalo e Niterói juntos e nós não podemos aceitar que Niterói nada contra Niterói que é uma cidade que nós amamos tenha cinco batalhões e que Maricá só tenha um então precisamos brigar e eu sei que a minha companheira petista deputada Zeidã que também é deputada da cidade de Maricá tem feito essa briga aqui há muitos anos para que o batalhão se estabeleça em Maricá e queremos que juntos nós façamos com que o governo do estado olhe para Maricá com mais respeito com mais dignidade queria pedir também para que todos pudessem na sexta-feira três horas da tarde participar e eu quero fazer um convite aqui a toda a população a todos os políticos da cidade que possamos participar da audiência pública que eu enquanto presidente da comissão municipal vou estar participando junto com a comissão de minas e energia para que a gente trate dos assuntos referentes a INEL referente a LIGHT e referente a NATURG porque cada cidadão precisa falar dos seus anseios das suas necessidades das suas críticas e é notório a todo o estado do Rio de Janeiro o descaso que essas empresas privadas tem tratado os municípios do estado do Rio de Janeiro finalizo parabenizando a todos os prefeitos do município do estado do Rio de Janeiro hoje é dia do prefeito e em especial ao meu companheiro meu querido prefeito de Maricá Fabiano Horta que Deus te abençoe que você continue sendo essa pessoa espetacular esse grande gestor que muito nos dá orgulho para a população de Maricá obrigado obrigado deputado Renato Machado não havendo mais nenhum orador escrito nós a presente presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão obrigado a todos